Te olhei, eu pirei, por essa mulher, eu fiquei quase louco Eu beijei, eu gamei, seu jeito de olhar Já me tirou suporco, mas eu não sabia a sua propção No quarto do motel, ela deu a explicação Mas eu não sabia a sua propção No quarto do motel, ela deu a explicação Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Te olhei, eu pirei, por essa mulher, eu fiquei quase louco Eu beijei, eu gamei, seu jeito de olhar Já me tirou suporco, mas eu não sabia a sua propção No quarto do motel, ela deu a explicação Mas eu não sabia a sua propção No quarto do motel, ela deu a explicação Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Ela é prostituta, ela é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Ela é prostituta, é, é prostituta Meu Deus, me apaixonei por uma vagabuda Olha o sucesso aí Isso aqui é mais uma nossa, legal Chama! É parceiro Augusto C10 para outras gravações Vai, vai, vai É parceiro Guilherme do Produções e Barrelinha Tamo junto, legal! Racismo de marcas Mais uma pra tocar no seu paredão Bora, Anderson, gravações, Augusto C10 Você vai dar massinha, hein? Fim de semana tá chegando Meu porró já tá tocando Galera tá botando pra moer Vamos começar os trabalhos A galera tá no clima Menina, bora lá pro meu apete Tome cerveja, tome com essas tequila com limão Meu porró tá tocando Galera dançando Toma na pressão Para, para, papá Para, para, papá A novinha tá no clima Tá botando pra rocha Para, para, papá Para, para, papá A novinha tá no clima Volta, volta pra adorar Para, para, papá Para, para, papá A novinha tá no clima Volta, volta pra quebrar Para, para, papá Para, para, papá A novinha tá no clima Tá botando pra rocha Uhul Vim de semana tá chegando Meu porró já tá tocando Galera tá botando pra moer Vamos começar os trabalhos A galera tá no clima Menina, bora lá pro meu apete Tome cerveja, tome essas tequila com limão Meu forró tá tocando, galera dançando Toma na pressão Para, para, papá Para, para, papá A novinha tá no clima, tá botando pra rochar Para, para, papá Para, para, papá A novinha tá no clima, bota, bota pra tora Para, para, papá Para, para, papá A novinha tá no clima, bota, bota pra quebrar Para, 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 papá Para, para, papá A novinha tá no clima, bota, bota pra rochar Sepada, macinha, menina Vitona e forró Eita Se liga na dança nova E se for para brincar A mulherada vai mexer A mulherada vai virar Bota a mão no joelhinho E comece a rebolar Vai descendo, vai sanguinho Desce até o calcanhar Desce no calcanhar Essa dança é muito louca Todo mundo tá fazendo As novinhas tudo louca E a dança tão abençendo Vai dançando e remolando Até o chão vai descendo Agora sobe devagar Sobe com o bumbum batendo 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 Desce no calcanhar Sobe com o bumbum batendo Desce no calcanhar Se liga na dança nova que chegou para brincar A mulherada vai mexer, a mulherada vai virar Bota a mão no joelhinho e comece a rebolar Vai descendo, vai subindo, desce até o calcanhar Desce no calcanhar, desce no calcanhar Desce no calcanhar, desce no calcanhar Desce no calcanhar, desce no calcanhar Essa dança é muito louca, todo mundo tá fazendo As novinhas tudo louca e a dança tão aprendendo Vai dançando e rebolando, até o chão vai descendo Agora sobe devagar, sobe com o bumbum batendo Sobe com o bumbum batendo Sobe com o bumbum batendo Desce no calcanhar, sobe com o bumbum batendo Desce no calcanhar, sobe com o bumbum batendo Sobe com o bumbum batendo Desce no calcanhar, sobe com o bumbum batendo Desce no calcanhar, sobe com o bumbum batendo Desce no calcanhar, sobe com o bumbum batendo O nome dele é Superchoque nos teclados Me chame, chame Farra da Massinha que vai, vai Isso aqui é a banda Farra da Massinha, negão e nego volta E Superchoque nos teclados, bora Chegou o bem bom de morro Chegou, agora gunhou Chegou o bem bom de morro Chegou, agora gunhou Chama, mande o dedo a seis Ah, tá pra tocar, meu parceiro Fui convidado ontem pra um porró no interior Chegando logo cedo, o povo se admirou Fui convidado ontem pra um porró no interior Chegando logo cedo, o povo se admirou Chegou o bem bom de morro Chegou, agora gunhou Chegou o bem bom de morro Chegou, agora gunhou Fui convidado ontem pra um porró no interior Chegando logo cedo, o povo se admirou Fui convidado Fui convidado ontem pra um porró no interior Chegando logo cedo, o povo se admirou Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró E o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Chegou o rei bom de porró, chegou, agora gude-o Vai doidinho, você canta mal, nega, nega, é porreta Vai doidinho, você canta mal, nega, é porreta Agora vem pra cá, comigo balançar, vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar, vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Sem você, a vida não tem sentido Quero te ter, junto de mim, amor, amor Sem você, a vida não tem sentido Quero te ter, junto de mim, amor, amor A noite cai e as estrelas vêm, com o brilho dos teus olhos Deu jeito gostoso de me abraçar e de me amar A noite cai e as estrelas vêm, com o brilho dos teus olhos Deu jeito gostoso de me abraçar e de me amar Agora vem pra cá, comigo balançar, vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar, vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Sem você, a vida não tem sentido Quero te ter, junto de mim, amor, amor Sem você, a vida não tem sentido Quero te ter, junto de mim, amor, amor A noite cai e as estrelas vêm, com o brilho dos teus olhos Deu jeito gostoso de me abraçar e de me amar A noite cai e as estrelas vêm, com o brilho dos teus olhos Deu jeito gostoso de me abraçar e de me amar Agora vem pra cá, comigo balançar, vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar, vem dançar Agora vem chamegar, vamos bailar Chama Chama O porró tá arrochado O porró tá animado E a poeira levantando O porró tá arrochado Todo mundo tá dançando O porró tá animado E a poeira levantando Dergenommen Pega, pega, garragar Beija, beija, começou Pega, pega, garragar Homem e mulher, tudo se pegou Pega, pega, garragar Beija, beija, começou Pega, pega, garragar Homem e mulher, tudo se pegou O alô, Sessão, meu patrocinador oficial Cadê a minha avança? Kinsa escutou, meu patrocinador O porró tá arrochado, todo mundo tá dançando O porró tá animado, e a poeira levantando O porró tá arrochado, todo mundo tá dançando O porró tá animado, e a poeira levantando Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, homem e mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, homem e mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, começou Pega, pega, garraga, homem e mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, homem e mulher, tudo se pegou É com a meu! Miseira, miseira, bora! Chama, chama na bota Pra tocar no seu paredão Aumenta o som O nome dele é Fabiano de Calcaia, Ceará Você vai arragar a massinha, hein? Eu jurei nunca mais amar assim Eu jurei nunca mais sofrer assim Sei que tudo que fiz foi de coração Mas você não entendeu e me esnobou Eu jurei nunca mais amar assim Eu jurei nunca mais sofrer assim Sei que tudo que fiz foi de coração Mas você não entendeu e me esnobou Eu jurei nunca mais amar assim Eu jurei nunca mais sofrer assim Sei que tudo que fiz foi de coração Mas você não entendeu e me esnobou Mas você vai receber tudo aquilo que me fez Não se pode magoar um coração assim E nem tenta te desfazer assim É bem melhor não se mudar Esse teu jeito louco e frio de pensar Eu jurei nunca mais amar assim Eu jurei nunca mais sofrer assim Sei que tudo que fiz foi de coração Mas você não entendeu e me esnobou Você não entendeu e me esnobou Você não entendeu e me esnobou Eu jurei nunca mais amar assim Eu jurei nunca mais sofrer assim Sei que tudo que fiz foi de coração Mas você não entendeu e me esnobou Eu jurei nunca mais sofrer assim Eu jurei nunca mais sofrer assim Distante, não aguento Fica longe de você, amor Agora só prendo Não consigo te esquecer Distante, não aguento Fica longe de você, amor Agora só prendo Não consigo te esquecer Mas você foi e me deixou Na solidão, eu não aguento Sofrer mais Nessa prisão, mas você foi e me deixou Na solidão, eu não aguento Sofrer mais Carol, você se foi Carol, e me deixou Sem teu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou sem teu amor Distante, não aguento Fica longe de você, amor Agora só prendo Agora só prendo Não consigo te esquecer Distante, não aguento Fica longe de você, amor Agora só prendo Não consigo te esquecer Mas você foi e me deixou Na solidão, eu não aguento Sofrer mais Nessa prisão, mas você foi e me deixou Na solidão, eu não aguento Sofrer mais Carol, você se foi Carol, e me deixou Sem teu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou Sem teu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou Sem teu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou Sem teu amor É a pista Sucesso é pra tocar no parangão Chama, chama Vai ver choque Lá vai, lá vai Super choque em teclados Ei menino, essa aqui é nossa hein Sucesso parra da massinha O nego vale o super choque nos teclados Você falou que ia me amar Eu comecei a me apaixonar Você falou que era meu amor Agora diz que acabou Você falou que ia me amar Eu comecei a me apaixonar Você falou que era meu amor Agora diz que acabou Mentiroso, mentiroso Não quero mais o seu amor Mentiroso, mentiroso Não quero mais tudo acabou Mentiroso, mentiroso Não quero mais o seu amor Mentiroso, mentiroso Agora diz que acabou Vai embora da minha vida Não quero mais, tô decidida É passado, já passou Vou procurar um novo amor Vai embora da minha vida Não quero mais, tô decidida É passado, acabou Vou procurar um novo amor Sucesso parra da massinha Essa aqui é nossa hein Pode copiar Você falou que ia me amar Eu comecei a me apaixonar Você falou que era meu amor Agora diz que acabou Você falou que ia me amar Você falou que ia me amar Você falou que era meu amor Agora diz que acabou Mentiroso, mentiroso Não quero mais o seu amor Mentiroso, mentiroso Não quero mais, tudo acabou Mentiroso, mentiroso Não quero mais o seu amor Mentiroso, mentiroso Não quero mais, tudo acabou Vai embora da minha vida Não quero mais, tô decidida É passado, acabou Vou procurar um novo amor Vai embora da minha vida Não quero mais, tô decidida É passado, acabou Vou procurar um novo amor Sucesso, hein? Você é nossa, menino, farra da massinha Você é nossa, menino, farra da massinha